Então deixa... Fala aí tio, é verdade isso aí. Deixa, a hora que acabar, nós pega, nós lava aqui numa poeira. Mas é lá, amanhã a Cida vem... Então, é a hora que tava certinho, lava certinho, porque não pode sair mexendo. Ó, ovô, ovô, todo dia, agora, vai quebrar um pedacinho de parede. Então não adianta lavar igual você lavou tudo ontem, porque hoje já tá sujando de novo. Não, mas uma aguinha pra tirar a poeira, nós joga que nem jogamos ontem. Mas fica alguma coisa, olha, o cabal tá melhor. Amanhã ainda vai pegar mais ali? Não, hoje, se Deus quiser, acaba e nós já... Já vai sentando as caixinhas como ele. Aí, sabe o que que faz? Joga só ali, não passa. Daqui a pouco ouve, daqui a pouco já acaba. Eu acho que até na hora do almoço ele já acaba. E aí nós já vem sentando as caixinhas, os conduí. Viu, descreve. Você deve acabar aí hoje, que amanhã vai ser o vento. Joga só no caminho onde a gente passa. Pra não trazer terra pra dentro. Não, mas já joga uma água geral. Deixa, amanhã ela já lava. Aí, na hora que não acabar tudo ali, ela lava bem. Lava de acordo. Amanhã ela vai lavar. Então, mas é que eu tô falando, não adianta vocês mexerem com aquilo lá que nem fez ontem, vai lá. Aí eu tô falando que eu fazia, eles não pode ser. Ah, são dois teimosinhos, né? É. Isso daí eu tenho certeza que é. Dois teimosinhos que sempre gostam de trabalhar. Escutou? O tio falou que depois que terminar o serviço ali na frente, ele vai recolher a sujeira e depois ele vai jogar uma água lá. Que não é pra você ir fuçar lá, viu? É. Pronto. Tudo bem, então. Agora eu gostei. Vai passar o rodinho, senhor, viu? Você passa o rodinho e ele adora nas costas. Não pode forçar. Eu falando, não precisa passar o rodinho. O calor que tá. Gente do céu, eu não quero ajudar com você. Mãe, Daniel, você quer fazer coisa que você não pode? Aí, tadinho, gente. Às vezes sai a pílula, sai a pílula, sai a pílula, sai a pílula, fica aí. Diz-se aí. E se... Ovô, ovô, ó. Ovô. Eu sei que o senhor quer ajudar, mas não pode ela também. Ajuda de outro jeito. Ovô, e se o senhor escorrega, cai, se machuca? Não pode ajudar. Você quer ajudar? Você quer ajudar? Fique quietinho. Você quer ajudar? Vou. Não, tem uma coisa pra você ajudar. Mas é mais leve. Você quer ajudar? Eu gostaria, tadinho. Gostaria? Eu gosto. Me ajuda a dar beijinho em mim aqui. Vem cá. Ah, vai. Toma. Toma. Me dá amor, carinho. Tá falando sério, ele vem com um pai assado. Peraí, meu, meu. Não, mas eles veem alguma coisinha, eles não param, né, tio? Eu super entendo, viu? Eu quero ajudar. Não pode, a gente ganha. Fora de água. Gente, a gente foi acostumada, desde o Guilhominha, sabe? Mas agora é a hora de você descansar. Tem jeito. É. Hoje, se o tempo estiver bom, vamos nadar na piscina. Não, 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 caiu. Fiquei péssima ontem da noite. Nossa, eu tentava dar um passo. Não, 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 não. É mesmo? Deixa. Deixa chegar o calor mesmo, de verdade. Caramba. Deixa chegar esse calor, eu tô morto. Ai, Deus do céu. Se isso não é calor, eu morro. Na hora que nós vamos lá, comecei a fazer uma chuva e um ventinho frio. Aí, assim começa a ver. Não, então, nós vamos três da tarde, hora do sol quente. Não vai mais cinco da tarde, é três da tarde agora. Ah, sei, eu não fiz. Pode me lembrar daquela piscina já, eu já quase nem duro, eu não tenho tanto medo que eu fico. Fica com medo? Trauma de água, sabe? Trauma de água? Por quê? Por quê? Quando eu era menina, a professora levou nós pra fazer piquenique na beira do rio. E minha mãe não deixou eu levar o carção de ginástica. Ela não queria que eu entrasse na água, olha só. E eu lá babando, né? Porque ele falou, olha o tubo, meu Deus do céu. As meninas tudo brincando, molhando aquela água gostosa. Eu fui andando, fui andando, não percebi, fui muito na beiradinha. Aí, tipo, mas fui inteirinha, fui inteirinha. Olha, as meninas me acordam e já tem morrido por tempo. E eu fiquei com trava de água. O Anésio levou você na Lagoa Azul, né? O Anésio levou você na Lagoa Azul, né? Eu era criança, moleque. O Anésio falou assim, vem cá, eu te levar na Lagoa Azul. Na Lagoa do Portado. Lá lá no córrego do nascimento. Da esperança, da esperança. Da esperança. Da esperança. Da esperança. Não, mas eu era. Lá? Eu tava, acho que eu tava no terceiro e quarto ano. A professora não foi barata. É, eu tô amando medo. Não, não é na Kayama. Como é que é aqui? Tinha um japonês aqui no sítio. A avó tá contando quando você levou ela no córrego da Paciência. Acho que ele na Kayama. Quando você levou ela no córrego da Paciência. E ela da nossa classe. Tá contando. E ela falou que podia ir lá. Quando você levou ela no córrego da Paciência. A nadar. Eu fui fazer assim, ó. Ela tá contando. Você levou o seno. Levou ela lá no córrego da Nascimento. Ei tio. Fala pra avó aqui, ó. Tem dois salva-vidas aqui, rapaz. Você precisa ter medo de uma piscininha daquela? Onde te aconteceu alguma coisa? Tem medo de água, né, piscininha? Tem medo de água. Se piscininha, ela põe até alifame de bombeiro lá. Quando eles eram pequenos. Porque o pai sempre... Porque o vô sempre falava que ia levar nós lá no rio. Precisa de churrasco, não sei o quê. A hora que a senhora vinha correndo. Bate assim, mergulhada, mergulhada. Aí nós tá já... O treino tá indo bem. É, acho que isso nunca vai acontecer. Mas que hoje vocês vão ter que mergulhar lá. Essa não é nada lá. E nem eu caio, faz. Tanto perdido, Anécio. Vamos ter que mergulhar. Ela só mexe com a boca. E esse é só mexe com a boca. Ó, então vou... Ele não tá de acordo, não. Ele não tá querendo falar, não. Não tá querendo falar. Você foi certo, Sida Cris? Isso. Tá certo, tá ligado. O que é que tá funcionando? Tá ligado, tá certo. Olha aí, acho que você foi errado. Eu não coloquei... Eu não coloquei isso. Eu não sou, Anécio. Bom. Seja lá o que for, fica aí. Vamos trocar, vou pegar o outro pra você. Olha aí, ó. Não tá funcionando. Vamos pegar o outro. Ontem eu queria fazer um bolo salgado, mas a Natália não me ajudou. Eu falei, eu sozinha não vou me pôr, não. Pois eu fico morrendo. Doura aí. É isso que eu tô falando pra você. Por exemplo, ó. Agora. Agora tá o solzinho das nove da manhã. A água tá em trinta graus lá. Eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Vocês têm base? Vocês têm base? Vocês têm base? O que que é base? Ó. É a nossa família que... É na casa do Caio que vai fazer o churrasquinho. Acho que é, né? Ele tá preocupado com esse churrasquinho. É lá. É, ele é assim. Já falou dez vezes. Eu não mostro de falar nada pra ele fazer isso. Cerveja tem de latinha e de garrafinha. É, meu? Nós sabemos, nós sabemos. Quantas caixinhas que eu ponho pra gelar? André, João. Duas. Duas. André, João. É só nós. É só nós. É só nós. É só nós. É só nós, é. Ó, ovô. Lá em casa, lá em casa, já tem cerveja. Lá. Não. Não, não precisa levar nada. Lá já tem. Não. Muitas caixinhas. Não. Lá já tem. Escutou ou não? Hã? Escutou? Lá já tem. Lá já tem. Lá já tem. Ele não comprou. Lá já tem. Já tem. Ele tá falando que lá já tem. Já tem? Já tem. Já tem. Já tem cerveja lá? Tem. Já tem. Então eu vou pôr aqui mais umas duas caixinhas. Não precisa. Ai, meu Deus do céu. Por que, Caio? Tem cerveja. Você não dá uma cerveja? Lá já tem. Ô, Caio. Fala pra ele, Eduardo. Ele tá achando que vai cinco e seis cachaceiros. Fala assim, lá já tem. Fala pra ele. Lá já tem. Lá já tem. Não, eu vou pôr aqui. Não, nem eu pôr aqui. Não. Não precisa. Não. Preciso, não precisa. Fica lá. Ele tem aqui aquela geladinha. Olha que ele quer. Ele não dá. Ah. Isso aí. Enquanto eu faço como eu fiz, ó. Você tá pensando. Lá tem uma caixinha e meia. Olha. Tem uma caixinha e meia. Por que ele vai pôr duas caixinhas lá? Na geladeira. Eu vou levar tudo essa cerveja.